Essa é a sentença de morte que eu escolhi, não deixarei que ninguém decida sobre mim A todos mostrarei o quanto eu sou forte, eu faço o meu caminho, faço minha sorte Salve, salve, manos! Dizem mais uma vez que mais um Ria aqui pra vocês E hoje estamos aqui com mais um sucesso de Fute Paródias As melhores comemorações de futebol, do futebol Fute Paródias animada, os caras tão 10 milha de inscrito, né irmão? Já tão como? Investindo pesado, tomara que seja uma animação braba Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Vídeo todos os dias às 18 horas, ah, beleza E clica no primeiro link pra você ouvir as minhas músicas lá no canal principal Certo, Manolo? Coisa que eu queria falar pra vocês O YouTube pode provavelmente estar me trollando Mas eu criei um segundo canal, um segundo canal de música Que eu tô repostando todas as músicas lá, todo domingo, 18 horas Tô postando música lá, repostando, até chegar nas atuais Então eu vou ver como é que esse, nesse, colocando semanalmente Como que o canal vai se comportar Então se ele estiver rendendo mais do que o outro Minha irmã, transforma o canal de bobeira num canal só de lives Igual o que a Kelly e a Laura fazem É tipo isso, abre o live, começa a reagir em geral O canal já tem uma quantidade de pessoas ali que curte uma reação E a gente vê o que a gente faz Beleza então, beleza então É isso, me segue nas redes sociais TudoRoubaDibsOficial As comemorações mais da hora do futebol Olha, parece a animação do rebosteio Parece muito rebosteio Uma vadão Caraca, essa do Vini ficou muito pica Jogadinha do Paqueta Que isso, cara? É o bruxão aí, pai É Ih, cara, é Publi O cara meteu essa mesmo Tá certo Deve ser, porque ele é francês Massa Cara, na animação ficou tudo melhor Baneiro Ah, pode crer Ah, do Ronaldo Pode crer Um soquinho no ar Soco no ar Muito bom, mano Bravo Eu até emocionou essa do Pelé, pai Fica, fica, fica Pô, maneiro Apesar de ser uma Publis Ficou maneiro demais Vamos ver o segundo O outro Vamos ver o outro Que ele lançou ontem Ontem data da negócio 7x1 Inter humilha o Santos com goleada Paródia Toca o trompete Felipe Amorim Se liga no baile Que surra a cumpa de peixe Deu vergonha Foi sete nas partes Se deu uma pisa Não tem piedade A tropa da vila Sofreu um massacre Sofreu um massacre Apertando o pé Apertando o pé Apertando o pé Apertando o pé O Inter pôs os gols em dia Ener com energia Pro peixão fritar Amassou Oa, acorda Torcedor, Santista Amanheceu o dia E são oito Já Equilíbrio que tu quer O Inter dá Vai, vai, vai Nossa Que frango, mano Nossa Eu até me enrolei Torcedor, hein Ah, ele é ex do Caralho Nem se for dois Apertando o pé Apertando o pé O Santista Se borrar Vivia os alemão No dia Que dá dor Lembrar Foi morra Salva nos dois tempos E o Santos Fez com o que Parece até o Oscar Verdade Vem, dá 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 Mano Ficou muito bom Ficou muito bom, mano Do caralho mesmo Papo reto Ficou muito legal Véi É, mano É Até que a gente Até eu que não sou muito do foot Quando eu vejo Essas paradas assim E racho o bico de rio Os caras mandam bem demais, mano Paródia Quando a paródia é bem feita, pai O bagulho é zica Parabéns, footparódias Duas músicas sensacionais Uma, inclusive, foi uma Plublis Mas, pô Não tira O mérito da animação Que foi muito maneiro E emocionou demais Ver a animação do Pelé Dando soco no ar, cara Putz É emblemático Mesmo que não tenha sido Da minha Da nossa geração Vocês Sabe, pô O cara O cara é Rei mesmo, véi Quem é rei Nunca perde a majestade Que Deus o tenha Em bom lugar, Pelé Então, mano Se você gostou aí Deixa o like, mano Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral Pra colar com nós E segue no Instagram E demais redes sociais Eu vejo você Numa próxima vez Vídeo todos os dias 18 horas Não esqueça Muito obrigado, mano Vocês são demais Tamo junto E eu Fui